e aí galerinha do canal drogado mais um vídeo para vocês que são mais um vídeo para o canal melhor dizendo né agora vou estar falando sobre o aplicativo disc digger que para mim é o melhor aplicativo para recuperar fotos aí no smartphone android e eu vou estar falando porque bom eu vou aqui entrar nele logo aqui pessoal no começo você vai ver que tem as opções de fazer sem root como meu smartphone não está roteado apenas eu vou fazer a opção sem root mesmo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele o que é isso sem root deixa eu clicar aqui ó varredura básica esse procedimento faz uma varredura em busca de versões em caixa e miniaturas e suas fotos somente das fotos geralmente ele recupera cópias em baixa resolução bom aqui ele vai falar que apenas as fotos que vocês recuperarem vão estar em resolução menores que a versão original isso porque o celular não tem root essa opção vai valer apenas para os celulares que tem a versão com root vocês foram um super usuário aí a quando vocês recuperarem suas fotos vocês vão poder baixar elas no formato e no tamanho original e na versão sem root não ela vai perder um pouquinho da qualidade bom eu vou iniciar aqui sem root mesmo iniciar a varredura básica de fotos bom eu cliquei ali falando um pouquinho mais também pessoal só lembrando para vocês que o aplicativo vai mostrar em várias miniaturas em quadradinhos aqui ó vai mostrar tantas fotos que tem ainda no seu celular quanto as aquelas que vocês apagaram faz tempo não importando se você apagou as fotos e não tinha esse aplicativo ele recupera do mesmo jeito mais não tem um índice de cronograma não mostra quando foi apagada as fotos isso você vai ter que descobrir e pesquisando quando for aparecendo bom eu descobri esse aplicativo aqui pessoal através do de uma coisa meio que sem querer né que eu queria recuperar uma foto que minha irmã mandou para mim ver o código de verificação de um produto que eu comprei eu tive que recuperar e foi pesquisando na internet e eu achei esse aplicativo aqui que por sinal é o melhor bom ele está pesquisando aqui as fotos ainda pessoal bom agora que eu vou colocar aí porque pode ser umas fotos mais comprometedoras bom mas aqui ó estão as fotos essas aqui tem no meu smartphone mas ele vai buscar muitas muitas fotos mesmo mano ó além de ser as que você tem no smartphone vai ter outras também que você já pagou faz tempo e ele ele vai estar achando essas fotos mas você vai ter que pesquisar e procurar bastante mesmo para poder achar porque como eu falei não tem um índice de cronograma tá pesquisando mais ó aqui ó o tanto de arquivos que já foram encontrado 221 arquivos encontrados 227 ocultos conforme a configuração vocês podem configurar também bom tá pesquisando mais é muito mano é muita foto mesmo que ele encontra já chamada 399 já tá em setecentos e tantos pontos bom pessoal mas é isso aí ó essas fotos que eu tô mostrando aqui tem no meu smartphone mas acho que eu apaguei vocês vão ter que ficar pesquisando uma por uma aí para vocês poderem recuperar porque é como eu falei não tem o cronograma das fotos eles vão escolhendo as fotos em miniatura aleatoriamente bom já falei um pouquinho do aplicativo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mano não esqueça de deixar o like isso ajuda a caramba compartilhe o vídeo se inscreva no canal caso não seja inscrito eu vou ficando por aqui valeu